Galerinha, eu sou Valmi Sales aqui do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês vários benefícios da ervilha para a saúde em geral do nosso corpo. Mas antes de mostrar esses benefícios para vocês, se puder, deixa aquele like para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, aciona o sininho aí ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal, compartilha esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada nesses benefícios? Vem comigo! Galerinha, voltamos aqui com o nosso vídeo. Como eu falei para vocês hoje, o nosso vídeo está muito legal. Você não deve deixar de assistir até o final, porque vamos falar de vários benefícios da ervilha para a saúde em geral do nosso corpo. A ervilha combate depressão por ser rica em folatos, substância que faz manutenção no humor. A ervilha previne e trata da saúde dos olhos por ser uma rica fonte de luteína. Outra grande atividade da ervilha, galerinha, ela fortalece o nosso sistema imunológico por ser rica em vitamina C, ferro e vitamina K, que fortalece todo o nosso corpo. E além do mais, galerinha, ela auxilia no emagrecimento, por não ter caloria e contém alta quantidade de proteínas, fibras, minerais e melhora o funcionamento do corpo, aumentando o metabolismo. E além do mais, galerinha, previne doenças do coração. Com suas funções anti-inflamatórias e antioxidantes, a ervilha elimina células mortas e ajuda na renovação celular. Olha que maravilha, galera! O consumo regular da ervilha, galerinha, vai prevenir a aterosclerose. Por ser rica em vitamina B1, B2, B3, B6 e folato, ajudam a prevenir placa nas artérias. Então, galerinha, vale a pena você introduzir a ervilha na sua dieta diária, porque ela tem aí disponíveis todos esses benefícios que falamos aqui para vocês, que vai lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida, beleza? Então, galerinha, era isso aí que eu queria falar para vocês. Consuma a ervilha regularmente e aproveite todos esses benefícios para a sua saúde, beleza, galera? Se você gostou das dicas, deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito, aciona o sininho aqui ao lado para estar recebendo todas as novidades do nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar muito aí no crescimento do nosso canal. Galerinha, fica na paz de Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!